Estou aqui para comunicar a propaganda, no estúdio aqui, fazendo um off aqui para gráfico aqui, juntamente com o apoio da Face Radio Gospel aqui, acesse lá, viu pessoal? Vai curtir o dia lá no Face lá para nós, vamos lá agora, vamos mandar uma bala aqui nessa propaganda aqui, estou meio rouco aqui, mas vamos assistir pessoal. O Natal chegou! O Natal chegou! E o Papai Noel já deixou o seu presente na gráfica SOS Cartões e Uniformes no Aureni 4. Olha só as promoções para você aproveitar neste fim de ano. 1.500 cartões de visitas de R$ 70,00 por apenas R$ 49,90. 3.000 cartões de visitas de R$ 100,00 por apenas R$ 84,90. E ainda, 2.000 panfletos de R$ 100,00 por apenas R$ 84,90. 5.000 panfletos de R$ 194,00 por apenas R$ 159,00. É a gráfica SOS Cartões e Uniformes facilitando para você e proporcionando um natalzão de preços baixos. Gráfica SOS Cartões e Uniformes no Aureni 4, Avenida E, quadra 20, lote 11. Em frente ao Araújo Guys, ligue e faça seu orçamento pelo fone 9202-5161 ou 84006. Se preferir, venha pessoalmente. Estamos aguardando a sua visita. Essa você vai por Face lá, mas essa aqui é a minha primeira visita aqui no estúdio aqui do Comunicar. Mas nas próximas vai ser 100%, viu pessoal? Um abraço aí pra vocês. Um abraço aí.